Essa, pra você que tem alguns defeitos, alguns erros, respeite o meu isso Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumento a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior é achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde de mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar, de novo vai querer voltar Eu não vou mais, não vou mais Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumento a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior é achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite de mim Sábado à noite de mim vai sentir saudade Aí você vai me procurar Aí você vai me procurar, de novo vai querer voltar Eu não vou mais, não vou mais voltar Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quem gostou faz barulho aí Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais